Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Família Rocha MG. Hoje, como as demais receitas aqui do canal, quero trazer uma especial para vocês. O suco usando as folhas de ora pronobis. Gente, essa planta é nativa brasileira, encontrada em grande quantidade aqui no nosso estado de Minas Gerais. Ela é muito boa para a saúde, ricas em vitaminas A, B, C, fósforo, cálcio e ajuda também a emagrecer. O uso diário dela pode trazer grandes benefícios para a sua saúde. Então vamos à nossa receitinha. Aqui eu vou estar usando as folhas de ora pronobis. Já lavei e higienizei elas bem. Escolha as mais verdinhas. Vou estar usando também meio limão e um copo de água bem gelado. Agora é só bater tudo no liquidificador. E já está pronto o nosso suco. Gente, o uso diário desse suco pode trazer muitos benefícios e ajuda também a emagrecer. Se gostou da receita, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço a todos!